Cê tem os mano que fala na net, e eu tenho os mano que fazem na rua, e se meus mano encontrarem os seus mano, cês tão fudidos. Rei das batalhas de rima, sempre muda o clima, me chame de gloca no travo, quando os cria me vê passando, parece NPC. Jônio Brabo, Jônio Brabo. Salve pessoal, rapaziada, de um MC, pega a mão do bagulho, manda ele aqui pra tropa. Bim, na minha blunt, fit, rio de rand, legal? Legal, salve o canal do Bim, vamos ver, legal. Tchau, 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 tchau. Já cá, não faço girar, alemão trocou de carro, é que ela sempre anda do Migo, sabadinha me deixa exclusivo. Esse rei tem com meu pó na boca, grudando igualzinho adesivo. Se não acabasse, eu seria do Migo, andando num carro esportivo. Critica construtiva é minha pior, mano, teu som é horrível. Eu falei que ia parar de fumar, mas minha mente é muito confusa. Fico pensando se eu mato ou não mato esse filha da puta. Olha a vida, olha onde nós tá, pra quem mal tinha peça de blusa. Mas eu volto pra linha de franja, da missão nós nunca recuar. Agora eu cravo e gelo, Fabi, com o Johnny, down. Jogando a livre no meu, jogando essa glock no jam. Uma peça pra minha ar, que dor proteja muito essa garota. Ela ama tudo que eu rimo, tudo que eu falo. Ela que me tirou da boca. Ouro na corrente, é deixado. Se inimigo pensa, droga na mente, é deixado. Sempre mais esperto, eu drapo bala de AK. Não faço girar, alemão trocou de cá. É um corredor, não. Inimigo na minha blanche, ultimamente eu me sinto gigante. Sigo chamada no meu telefone, ela me pede uma eprada Armani. Lembro que eu tava dentro do cortiço, coroa no pó e minha mãe dos emprego. Eu já sabia da minha responsa, no futuro próximo, linha de frente. Mando Colômbia pra mente, se pressiona com a visão de gerente. Quanto malote na bolsa da frente, só porque eu quero, jogo ouro no dente. É que eu não quero, é melhorar só pra mim. Uma casa pro Duarte e pra mãe do Martinho. Se você duvida disso, nego, espera um pouquinho. Eu tô fazendo dinheiro, ainda sou novo. Jogo mais ouro na minha bebe. Seu carbo ouro S já vem várias ideias. Eu encomendei essa joia com o Johnny, down, down. Independente, eu não perco a minha fé. Coração blindado, eu fechei meu ciclo. Só penso na grana, não posso ficar sem maconha. Contando o que o boy tá fazendo em uma semana. No dia, pico, pico, se pingando, golpia. O couro na corrente, é deixado. De a cara, não faço girar. Alemão trocou de carro. Clipe bolado, só teve visão. O instrumental é pesado também. Me mandou muito. O cara trocou de flor, igual troca de roupa. Tá, porra, marolou. Muito flor, muito bom. Marolou um bagulho. Só verso bolado. E o derrâneo também deitor. Só verso de cria, tá ligado? O gingadinho. Esse mananciado. Caralho, esse sonho ficou barulho doido. Vou jogar uma pelícia. Não se falo. Caralho, maçado. Tá brincando. Rapaziada, beijam o som. Beijo com o saciado. Tão muito misturado, muita ferro. Como eu tá bravo, não é gravar aquele react. Tudo nosso. Nada deles, tá ligado? Tipo.